Eu vou falar um pouco mais nesse mesmo exemplo. Eu tenho uma alternativa para esse pedaço de grama que foi colocado aqui. Olhando essa foto, a forma que me ocorre em primeiro lugar para consertar esse gramado é aqui no editar o raster da própria foto. Então, eu vou abrir aqui o raster. Eu tenho a foto original do terreno e ele tem aqui uma ferramenta carimbo. Eu uso aqui o botão direito, ele posiciona uma bolinha. Ela está pequenininha, mas eu aumento aqui. Olha só. Então, eu tenho aqui uma... O que ele vai fazer? Ele vai copiar isso aqui, o que está dentro dessa bolinha, para cá para o meu lado. E eu vou poder ir carimbando aqui com a grama o meu... a foto. E não é também muito trabalho. Mas para esse caso, que na foto original tem grama e a grama na foto original só uma parte dela está bonita. Então, eu consigo fazer isso. Se tudo tivesse muito ruim, aí realmente eu teria que só... Minha única alternativa seria colocar realmente um por cima, né? E abandonar isso. Então, eu vou fazer aqui também, ó. É, eu não estou... Eu vou cobrir tudo, porque... Eu consigo tirar essa pedra aqui também. Bom, de um jeito ou de outro, eu estou copiando aqui... E... Quando eu voltar para a minha fotomontagem... Eu vou poder avaliar, tá vendo? Eu acho que ficou melhor do que o que estava antes. Mas se a gente ainda... Também poderia ter feito aqui com mais capricho. Eu estou olhando aqui... Tem alguma coisa que está me incomodando. Mas eu também posso ainda... Né? Quando for... Fazer essa... Essa forma de granada e tal... Agora mais ou menos... Eu não vou recortar... É... Se eu pegar aqui... Essa grama parece a grama Batatais, né? Se eu... Se eu... Porque... Dentre as opções que eu tenho... De foto de grama... Quer dizer... Eu tenho essas aqui que estão... Parecendo que a foto está de planta abaixo... Mas eu tenho fotos aqui que estão na perspectiva interessante. Se eu simplesmente usar uma foto dessa em perspectiva... É... Pode ser... Que fique bom. Mas pode ser que eu precise dar uma ajustada. Então... Porque... Eu tenho sempre... Essa questão do ângulo, né? Então o que eu estou fazendo aqui... É clicar na foto... Mandar editar, né? Que aí eu posso editar lá dentro do meu... Carimbo. Mas... É... Vou recortar... Eu acho que essa... Que a opção do... Essa opção aqui... De colocar um gramado como esse e tal... Eu acho que só funcionaria bem realmente se eu... É... Substituísse todo o gramado, né? Aí sim... Mas eu não sei... É... Aí sim fica... Fica interessante, ó... Sem recortar nada. Eu também não sei... O que exatamente... É... Vai ser preservado, né? Do... Do... Do jardim original aqui... Nesse caso, mas... Olha só... Eu já consigo um efeito totalmente diferente... E depois sim... Eu poderia recortar essa planta... Ou aquela outra... E tal... Enfim... São muitas opções que a gente tem... É... Para estar representando... Né? Os... Os pisos... E gramas... E tudo mais... Os...